No estado do Amazonas, a Prefeitura de Envir anuncia a abertura das inscrições de quatro novos concursos públicos, destinados à contratação de 343 profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Como forma de classificação, todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 24 de setembro de 2023, em local a ser divulgado posteriormente.